A primeira dorsal está localizada no achatamento pupilar e a coluna faz de uma forma hemicircular. As vértebras da coluna da primeira cervical ao cóccix se posicionam do lado nasal e do lado externo. Ok? Primeira vértebra dorsal. Medo de perder, medo de falir, medo de suceder, medo da derrota para a morte, medo da perda e da morte de um ente querido. Normalmente, o que mais nos acompanha são os nossos medos. Existem situações onde você deve se observar. Ou você está fugindo da dor, ou você está indo em direção à felicidade. Você está fugindo da doença ou está indo em direção à saúde? Pois quando eu estou fugindo de algo, esse algo negativo está sempre me perseguindo. Então, esse meu medo de perder, esse meu medo de falir, é o que me gera insegurança. E quando eu identifico essa intro-extroflexão da coluna revelada pela íris, é possível tocar, é possível melhorar uma pessoa, de tirar os seus medos da perda. Primeira vértebra dorsal. A vértebra do acreditar. Do acreditar em quê? Do acreditar em você. Que você, independente do que faça ou não faça, você só tem a ganhar. E que a solidão não te leva a lugar nenhum. Ação. Ao tocarmos na primeira dorsal, nós geramos uma ação que começa a preencher o vazio familiar, relacional, que essa pessoa sente. Como é que tratamos a primeira vértebra dorsal? Osteopatia, o quiropraxia, o ajuste de toda a sua coluna. Nutrição. Porque cada vértebra pertence a uma constituição. E cada constituição tem uma alimentação única. O maior número de sinais na íris vai me indicar qual a vértebra, através de suas introflexões e estroflexões, está em desequilíbrio. Aqui, nas vértebras dorsais, nós estamos tratando do ego da pessoa. Como ela se aceita, como ela aceita a sua família e como ela aceita as pessoas em volta de si. Exercícios. Relaxamento. Terapia flor de íris. Para tudo se transformar, existe um protocolo, um caminho a ser seguido. E aqui nós fazemos sempre o checklist. Terapia portal do tempo. Sempre tem o seu mapa ao lado de você da localização das vértebras. D1. O gel profissional polifórmico é o único gel autorizado e qualificado para que se utilize em todas as vértebras da coluna pelo terapeuta. Ele é utilizado em uma quantidade mínima, feito em sentido anti-horário e massajado a vértebra por 30 segundos. Micropólio de coloração branca, anti-alérgico e aderente. Os alongamentos para a coluna dorsal iniciam-se na posição em pé. Coloque o seu computador, sua televisão e observe como se faz os exercícios. Com os pés separados a uma distância equivalente à largura dos ombros, os braços são estendidos para cima e uma mão junto à outra, como na imagem do meio. Fazendo isso, então você inclina-se para o lado esquerdo, para o lado direito, ao iniciar, não importa. O máximo que conseguir e voltar ao posicionamento original. Após isso, inclinar-se para o outro lado, também o máximo que puder. É muito importante você, terapeuta, ao ensinar seu paciente, observe a idade dele, observe as condições e possibilidades que esse paciente tem de fazer esse movimento. Alguns farão muito fortes, outros mais leves. Temos pessoas jovens, temos pessoas de meia idade, temos pessoas idosas. Mas esse movimento, quando você está junto ao seu paciente, você pode segurar na cintura dele ou dela e ensinar esse movimento. Esse simples movimento, 10 segundos com os braços para cima, 10 segundos para o lado direito, 10 segundos para o lado esquerdo. Feito uma repetição de 5 vezes, com um intervalo de 30 segundos de um exercício para o outro, de uma série para a outra. Transformam, liberam o fluxo sanguíneo, relaxam a musculatura, fortalecem o abdômen e a pessoa se sente melhor. Eu ia falar perfeita, não, ela se sente melhor, porque ela começa a cumprir seus desafios. Melhor horário para fazer esse exercício. De manhã, quando acorda, e no final da tarde, antes do repouso. Quando a pessoa já vai descansar. Não, não é dormir. Quando ela chega em casa, 5 e meia, 6 horas da tarde, e ela fala, agora eu vou tomar um banho e vou relaxar. Faça a série de manhã e à tarde. Pode parecer muito simples, mas o simples transforma a vida de uma pessoa. Ao você ensinar o seu paciente a fazer isso, como eu falei anteriormente, ele abre um sorriso e diz, Alguém me valorizou, alguém me ensinou algo simples que eu posso colocar em prática e se eu fizer, a minha vida melhora. Não critique, não julgue nunca o seu paciente. Ajude-o a melhorar sempre. Nas dorsais, nós trabalhamos com a terapia, proteção e equilíbrio. Terapia é um conjunto de ação, não é algo mágico. Mas esse conjunto de ação é participar da vida humana, das carências que nós temos, da ação que nós conhecemos do nosso corpo, do ouvir com atenção, com a escutativa, para nos compreendermos a nós e aceitar a nossa família. Proteção e equilíbrio vai me trabalhar esses meus medos da perca. Eu vou agir na primeira dorsal. O oxigênio plus vai tirar a sujeira de dentro de mim. A terapia flor de íris, na primeira dorsal, nos faz acreditar que podemos fazer algo por nós mesmos, que podemos nos transformar. E a transformação vai acontecer ao começarmos em acreditar em nós, mesmo que a passos de bebê. Não é a minha esposa, não é o meu esposo, não é o meu companheiro, não é a minha companheira, não são meus filhos que precisam acreditar em mim. É eu que preciso acreditar. E assim eu transformo toda a minha vida. Quando a gente se permite ver as situações de um prisma diferente, sempre tem uma saída. O problema é que quando a nossa dorsal está comprometida com nódulos energéticos negativos, com traumas e choques, eu não encontro a saída, eu não observo esses prismas diferentes da vida. Realize o bem a você. Porque quando você realiza o bem a você, você transforma a vida de demais pessoas. Em todas as vértebras, eu pergunto, qual é o seu desejo? Qual é o seu sonho de vida? E assim nós transformamos a nossa vida e a vida das pessoas que nos procuram. É essa consciência que a terapia flujilis, proteção e equilíbrio, irá nos ajudar a desenvolver. Sim, que nós podemos evoluir. Acredito que você vai observar com muita atenção essa vértebra na próxima pessoa que vem se consultar com você. Porque a terapia flor de íris, ela me ensina que tudo parte de dentro para fora, de cima para baixo. Ok. Primeira vértebra dorsal. Inspira, expira, relaxe por cinco minutos, faça as suas anotações, volte, vamos estudar a segunda dorsal.